Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala o noturno e no vídeo de hoje estou aqui para fazer o sorteio do game Dead Island Reptide Uma promoção que teve início no dia 30 de abril, né? Como vocês podem observar aqui na imagem, o sorteio é previsto, estava previsto para hoje E vai acontecer hoje, né? Dia 19 de maio e tinha alguns passos também para as pessoas seguirem, né? Para obter o jogo Que era curtir a fanpage, ser inscrita no canal e compartilhar essa imagem Bom, eu vou fazer o sorteio e depois eu vou confirmar, né? Se as pessoas, o ganhador que conseguir ter a sorte de ganhar esse jogo Eu vou conferir para ver se ele seguiu todos os passos, ok? Vamos ver aqui, vamos nas promoções aqui Só um minutinho, deixa eu carregar a página aqui Vamos aqui na minha promoções Vamos ver quantas pessoas estão participando desse sorteio, olha Temos 112 participantes aqui Ok? 112 participantes Queria desejar uma boa sorte para vocês E também, quem não ganhar, não fique triste Esse aqui já é o terceiro sorteio que eu estou fazendo no meu canal Eu já fiz o sorteio do Dead Island, o primeiro jogo Já fiz o sorteio do Limbo E esse aqui do Dead Island Reptide Quem ganhar, eu vou mandar ou pelo Facebook ou pelo e-mail, tanto faz Ou pelo YouTube, o código do jogo para a pessoa ativar na Steam, ok? Então, eu vou, vamos aqui em sortear Vamos lá, vamos lá Boa sorte a todos Vamos clicar em sortear aqui E vamos ver Número de ganhadores Seleciona o número de ganhadores e clique em sortear para gerar um resultado para os seus Vamos só Beleza, então aqui Ok, então vamos lá Sortear Sorteio realizado Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos o resultado aqui, ver quem ganhou Olha, quem ganhou aqui foi essa pessoa aqui Ela é Seneto Quem será que é? Eu vou ver depois Verificar se essa pessoa aqui seguiu todos os passos e compartilhou a imagem Se ela está inscrito no canal Eu coloquei lá se está inscrito ou não no canal Para mim tanto faz assim Eu só quero mesmo que a pessoa se inscreveu mesmo para acompanhar o meu conteúdo, ok? Se ela mesmo não gostar do meu conteúdo, ela pode se desinscrever, tá bom? Mas beleza, foi aqui o ganhador Então eu vou confirmar, né? Ver se essa pessoa aqui seguiu todos os passos Se não seguiu, eu terei que fazer o outro sorteio Então, beleza pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Um abraço a todos aí Então, fui!